Oi, Fasada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, tomara que você esteja também Não vou nem enrolar, Fubá Não vou fazer rodeio, vou direto ao ponto Tô indo pra São Paulo pra comprar um carro Daí vocês podem falar assim pra mim Fubá, você não disse que o certo era comprar uma casa? Primeiro disse, mas Mudei de ideia, Fubá, mudei de ideia E eu vou explicar pra vocês porque que eu mudei de ideia O que que aconteceu que fez eu mudar de ideia Mas antes de eu contar já sabe, né? Se inscreva, Fubá, nesse canal Principalmente agora, Fubá do céu Que você precisa se inscrever, você que tá assistindo em clandestino Que daqui uns dias eu vou ter uns boletos da grossura De uma bíblia pra pagar Ai, só Deus pra ter pedado, Fubá do céu Então se inscreva, vou ficar louco e feliz se inscrever Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo aqui Daí eu vou mandar mais vídeo pra vocês Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos lá comprar esse carro, Fubá Bom, eu sempre pensei na minha cabeça assim Que o certo é comprar uma casa primeiro Porque a gente não vai morar no carro, né? E depois que tiver a casa pago, tudo certinho Que já tá estabilizado Daí compra um carro E depois quando eu comprasse um carro Eu queria levar a mãe pra ir pra praia ainda Vocês já vão entender o que eu tô querendo dizer Que a mãe nunca viu o mar O sonho da mãe, um dos sonhos da mãe é ver o mar E eu falei que vou levar ela pra ver o mar Mas tem tanta coisa Primeiro, né, Fubá? Mas outro dia eu tava dormindo E olha só o sonho que eu tive Eu sonhei que a mãe tinha morrido Eu não sonhei assim que eu vi a mãe morta Eu sonhei que a mãe já tinha morrido fazia um tempo E naquele sonho eu tava sentindo aquela saudade da mãe, sabe? Aquele vazio no peito Eu falei, meu Deus do céu E agora eu fiquei pensando E eu não sei por que eu sonhei isso, Fubá do céu Tava sentindo muita saudade da mãe E já não tinha mais o que fazer, né? E eu acordei chorando Daí eu falei assim, meu Deus do céu A vida da gente é muito curta, né? A gente não sabe o que pode acontecer Então o que é mais importante nessa vida, né? Daí nesse dia eu fui e contei pra mãe Falei, mãe, eu sonhei que a senhora morreu Eu expliquei pra ela o sonho e daí ela falou assim Eu posso morrer a qualquer hora Eu não vou ficar pra semente A mãe falou desse jeito E daí eu percebi, Fubá Que eu podia trocar a ordem das coisas Não precisava ser do jeito que eu pensava Não é feio a gente mudar de ideia Então eu decidi Que primeiro de tudo que eu ia fazer É ir lá comprar o altar do carro Me enfiar numa dívida De um tamanho que eu nunca tive na minha vida Já não basta isso que até já tem, né? E vou levar a mãe pra praia, Fubá do céu E eu tenho certeza que Deus tá me abençoando tanto aqui Com a presença dos seis me assistindo Cada dia chega mais gente E eu fico louco de feliz E Deus vai continuar me abençoando E depois que eu comprar o carro Eu vou conseguir comprar uma casa assim E nesse meio tempo eu vou levar a mãe pra praia E vou levar a seis juntos Então eu decidi isso, Fubá Tô trabalhando aqui no YouTube Vocês sabem que vai fazer sete anos, né? Nunca fui gastador de as coisas Sempre fui guardando um pouquinho de dinheiro Pra mim poder um dia comprar a minha casa Mas eu decidi que eu vou fazer diferente E tô feliz Tô feliz e tô surpreso Porque assim, tem um amigo meu Que vai me ajudar a comprar o carro, sabe? Porque eu não sei comprar carro Eu até mandei uma mensagem pro Rafa Bartoski E falei assim Rafa, como que compra carro? A gente vai lá, paga e traz? É que nem comprar roupa? Ele deu risada Mas não é assim, Fubá Tem um monte de burocracia pra comprar carro Tem um monte de as coisas pra assinar Uma coisa assim E daí eu pedi pra esse meu amigo Vocês vão conhecer meu amigo no decorrer desse vídeo E ele é um amigo das antigas Um amigo que já teve comigo Nos momentos tão difíceis da minha vida E daí eu falei pra ele, nossa, agora que eu tô num momento bom na minha vida Você tá junto comigo também Isso que é amizade É amizade de muitos anos, sabe? E ele vai me ajudar a comprar o carro Ele conhece gente em São Paulo Conhece gente em qualquer lugar Então primeiro, hoje eu vou pra Sorocaba pra casa dele Vou levar vocês juntos no ônibus, né? E daí de Sorocaba amanhã nós vamos pra São Paulo E daí em São Paulo eu vou lá pra comprar o carro Eu acho que eu não vou trazer o carro já, Fubá Mas a gente tem que fazer um monte de coisa lá Bom, vocês vão ver Calma aí, calma aí Então, Fubá do céu Tô indo pegar o ônibus daqui a pouco Tenho que fazer minha mala Dessa vez eu vou levar a mala preta que vocês me deram Não vou levar a caixa de papelão, né? Porque como que eu vou chegar lá do ônibus e falar Moço, eu tô levando uma cesta básica pra Sorocaba Não deixei Eu vou colocar a mala E... Vim contar aqui pra vocês que eu tô tão feliz, Fubá De poder tá fazendo isso E é tudo graças a vocês Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia poder comprar um carro Aparece na minha cabeça Que é mentira Meu amigo falou Como você tá se sentindo? Eu falei assim Parece que é outra pessoa Ainda eu não consegui aceitar em mim Que eu vou comprar um carro, Fubá Parece que é uma coisa que não encaixa comigo Parece que é uma coisa tão distante E... Nossa Eu não sei É estranho Não é igual comprar uma camiseta que eu sei que eu posso ter Um carro parece que é uma coisa que eu nunca ia conseguir na minha vida Mas enfim Tô conseguindo graças a Deus E graças ao Seis de tá junto comigo, né? Todos os Seis que me assistem aqui Gente, já falei um monte, né? Já... Bom, eu vou arrumar minhas coisas, Fubá E... Vamos comigo então comprar o carro, Fubá Tô aqui na rodoviária Já, gelo do céu Falta 15 minutos pra chegar o ônibus Ai, que calor que tá aqui Já tô sucumbindo de calor Fiquei um... Olha, uns 15 minutos só na fila Pra poder comprar a passagem Que tem uma mulher lá Diz que a bonita inventou De contar da vida dela No guichê da rodoviária E falando da vida E falando da vida E eu... Aquele negócio me irritando já Ela falando da vida E eu me irritando Só sei que uma hora ela falou assim Nossa, mas como é gostoso, né? A gente poder conversar assim Com as pessoas Qual é que eu falei? Gostoso é se você desocupasse a moita E me comprar a passagem também Que eu não vejo a hora Mas não falei Só guardei pra mim É uma mágoa Que eu vou levar pra minha vida Uma brasa que vai queimar meu coração Não, eu comprei a passagem Agora eu tô aqui esperando Chegar o ônibus Ó, a rodoviária da minha cidade Tá vazia, ó É... Agora é meio-dia e pouquinho Não tem ninguém, ó A sorte que o ônibus hoje em dia Tem ar-condicionado A janela fechada, né? Antigamente a pessoa podia até fumar Dentro do ônibus No braço do ônibus assim, ó Tinha um negocinho De você colocar a bituca do cigarro Se você já viajou em ônibus desse jeito, querida Um beijo pro asilo que vocês vivem Porque, ó Era triste Era um ônibus fedido, fedido Com aquelas crianças vomitando no meio do ônibus E o ônibus chacoaiando Desseperando o estômago das pessoas As pessoas passando mal Deus ou livre? Era uma tristeza Graças a Deus, pelo menos isso melhorou Tô levando o meu livro do Drácula Pra ir lendo no meio do ônibus, né? A turma olha assim Vê esse livrão aqui Fala assim Nossa, o menino é de Deus mesmo Tá levando até a Bíblia pra poder ler A hora que eles batem os olhos aqui no morcego Eles falam Fala, lê-me, meu Jesus Cristo Eles já pensam que é alguma coisa, né? O livro de São Cipriano Deus ou livre Vou ver se eu leio Ver se eu durmo Porque demora, gente do céu Até chegar em Sorocaba Demoraram cinco horas pra chegar A gente chega com o banco Que a gente tá sentado no ônibus Fica cheirando ovo cozido Ah lá, chegou É nesse que eu vou, gente do céu Princesa do Norte Ai, o bom da gente viajar de ônibus de máscara É que a própria respiração da gente O bafo já vai amortecendo a gente Já vai adormecendo Já vai dormindo no ônibus Na hora que vê já passou a viagem Eu tô aqui agora Num graal holandês É um lugar que a turma para Pra comprar as coisas Olha lá, ó Tem até um negócio aqui, ó Pra vocês verem que tá virando Aqueles moinhos holandês Que bonito Olha que legal lá, ó Aqui é o lugar que o preço De uma coxinha É o valor de um mês de aluguel É caríssimo, gente do céu Diz a lenda que os funcionários Que trabalham aqui Não é que entregaram o currículo É gente que entrou e comeu demais Não aguentou pagar E ficou ali trabalhando pro resto da vida Então eu vou mostrar pra vocês ali Um pouco as coisas que tem Diz que é bem holandês mesmo Deixa eu vestir minha máscara do girai aqui E vamos que vamos Tomara que essa porta abra Eu tenho medo de não abrir pra mim Daí aqui eu tô desenhando a mim No banheiro masculino Daí tem essa placa aqui Perto do banheiro Pra quem não entende holandês Pra quem não é uma pessoa viajada Pra quem não fez o curso da CCAA Tá escrito Não esqueça de limpar as partes Antes de sair do banheiro Aqui, gente do céu Tem tudo O lugar que a turma come Tá vazio porque é caro Se você ver alguém aqui sentado, querida É uma pessoa milionária Não é qualquer um Que tem o cacife pra sentar aqui Vai tocar e comer no resto Essa comida que tá ali Que deixaram ali Tem de tudo aqui, querida Olha Fala bem a verdade pra você Dá vontade de fazer a mala Mas eu só entrei pra dar uma olhada Gente do céu Ai, que bonitinho Olha lá Os negocinhos de tempero Olha o sal rosa do Himalaia Olha o santinho Que belezinha Uma caveira dando risada Da cara de vocês Uma Santa Luzia, gente do céu Olha lá Com os olhos iando pra cima Tem mais santo aqui Tem a Gaviões da Fiel Ali em cima Olha a chaleira Que belezinha Gente, tem um monte de coisa bonita Dá vontade de deixar O salário da gente aqui, né Tem salgadinho Pra atensar a fome da gente Pior que eu tô com uma fome, gente do céu Tem de tudo aqui A esperança deles É que a gente gaste Olha o monte de chapéu As carteiras butinas Meu Deus do céu Sair daqui pulando Que nem uma égua Olha Os seis ali no espelho Ai, o esquadro Que bonito Gente, eu tenho o quadro Dessa perua Não tenho? Uma amarela Só que eu não coloquei Na parede ainda Ai, que chique Só as coisas chiques aqui Uma Barbie louca Pra ser levada embora Só não levo você, querida Porque eu parei de roubar As bonecas Só deu uma panela dessas Pra mãe Mãe ficar louca A orquídea Já colocaram o plástico Em cima Aqui é pra turma Não meter o dedo Olha, esses aqui São animais empalhados Em geral Mentira, gente É tudo de pelúcia Esse aqui é doce de abóbora Pensei que era outra coisa Ai, nem falo pra vocês O que eu pensei que era Porque esse aqui é um canal de família Vou ensinar um negócio Pra vocês Subar Pra vocês Quando vier aqui nesse posto Tiver com vontade de comer E não quiser gastar Lá Aqui nesse negócio verde Aqui, ó Vende uma coxinha Maravilhosa, querida Ninguém diz Por um terço do preço Daqui ali Você compra coxinha E volta correndo Acabei de chegar aqui Em Sorocaba Gente do céu Tô aqui na rodoviária Meu amigo vai vir buscar eu Nossa, faz tanto tempo Que eu não vim aqui Tá tudo diferente Eu tenho que passar pra lá Fazia sete anos Que eu não vim aqui Quando eu saí daqui Era tudo mato Brincadeira, pubá Agora meu amigo Vem vindo buscar eu Eu tenho que ir lá Onde que ele tá Pensei a fome Que eu tô a fome Aí tem umas fotos De uns lanches gostosos ali Nossa, não vejo a hora De comer alguma coisa Ai, nem acredito Que eu já cheguei aqui Olha os prédios Que bonito Agora tô aqui jogado Abandonado Esperando meu amigo Vim passar buscar eu Morrendo de medo De um nóia Vim me atacar Ai, sabia Manhã que tem que ir Pra São Paulo Olha, eu tinha esquecido De tão longe que é Pra vocês vir de cidade Que é até chegar aqui Meu Deus do céu O banco que eu tava sentado No ônibus Chegou a federranço Pronto O Marquim pegou Esse é o Marquim Meu amigo, gente do céu Tudo bom Eu vou contando Pra vocês essa história Do Marquim Conforme nós vamos Indo pro vídeo agora Ai, meu Deus Agora o Marquim Vai acompanhar nós Tava ali parado E veio o menino pedir Foi que eles contam A história primeiro Depois que eles pedem Da hora que ele tava Contando a história O Marquim chegou E falou Me perdoe, menino Deu sair Não, não tinha problema Olha lá Olha a agenda Do céu Ai, a mulher Que tá vendendo o carro Ligando Ela tá doida Achando que não vai receber Vamos lá Vamos atender Mas voltando Daí Eu não tinha Como que fala Não tinha trocado Se a gente pegar A nota grande Eles dão bota Na mão da gente Pega o dinheiro E ó Sozinho Mas agora O Marquim pegou com pressa Diz que ele tem que Na casa dele tomar banho Porque aqui O que que tá acontecendo Racionamento Racionamento de água Das 18 horas de hoje Até 6 horas de amanhã E amanhã Quem tomou banho Tomou Quem não tomou Não tomou É bem isso Então aviso Que eu tô dando Se vocês conhecerem Alguém de Sorocaba De noite Qual risco Da pessoa tá seda É que nós vamos sair hoje Nós vamos dar o rolê Vamos tomar umas biritas Eu vou levar tudo cês Gente O lugar que eu for Vou mostrar tudo pra vocês Tá bom Mas vamos que vamos Tchau 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 Tchau